Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Estamos aí de volta, agora, resolvendo questões da FUVEST 2018. E é importante que sempre a gente possa recorrer a esse instrumento de revisão com um aspecto de fortalecimento aí para o nosso desempenho na prova, não é isso? Então, hoje, eu quero discutir com você a questão do desmatamento da Amazônia. O desmatamento da Amazônia, que é um tema muito recorrente em todas as provas do país, e não seria diferente na FUVEST. Vai aparecer a questão aí agora, dá uma pausa, e aí depois a gente volta resolvendo, ok? Muito bem, então, como vimos, a questão abrange uma série de fatores que sustentam o desmatamento da Amazônia. Esse ambiente de desmatamento foi dinamizado pela expansão da fronteira agrícola. A fronteira agrícola, como a gente sabe, é um processo que foi bem dinamizado a partir dos anos 70 e dos anos 80, ou seja, dentro do período militar, dentro dos chamados planos desenvolvimentistas. E dentro desses planos, os militares adoravam o planejamento estatal, a intervenção do Estado na economia naquele momento era muito forte. Então, nós temos os planos de integração nacional, o PIN, ou PINS, que seria o estabelecimento de grandes eixos rodoviários no centro-oeste e norte do país, integrando essas regiões de menor povoamento aos centros mais dinâmicos do nosso território, o sudeste, o sul e até mesmo o nordeste. Então, a integração dessas regiões possibilitou a abertura de corredores migratórios, possibilitou a dinamização de atividades econômicas. Junto desse plano de integração nacional, com a implantação de grandes eixos, você tem também os chamados planos de colonização e reforma agrária, ou seja, o estabelecimento de uma ocupação agrícola em torno desses eixos rodoviários, só que o processo foi efetivamente dinamizado a partir do estabelecimento de um uso conflituoso da terra, um uso conflituoso do espaço. Então, aqui nós vamos ter vários atores. Nós vamos ter agricultores familiares, nós vamos ter grileiros, nós vamos ter empresários rurais, nós vamos ter populações indígenas, nós vamos ter garimpeiros, madeireiros, extrativistas sustentáveis, assaizeiros, castanheiros, enfim, uma série de processos que vão participar dessa ocupação, tanto do espaço amazônico como também do centro-oeste. No contexto do espaço amazônico, a gente pode dizer, então, que esse desmatamento foi dinamizado a partir de três atividades, é como se estabelecêssemos aqui um ciclo de desmatamento. Parte desse desmatamento, o processo original, a primeira fase, está muito ligada à extração da madeira. A atividade madeireira é muito forte, aqui nós temos madeiras de alto valor comercial. Depois que extraída essa madeira, você tem o avanço da grilagem de terras, a formação de grandes latifúndios. Os maiores latifúndios do Brasil estão na região norte e na região centro-oeste também, só que a característica dos latifúndios da região norte é da improdutividade, ou da baixa produtividade, muitas vezes justificada por uma pecuária extensiva, ou seja, uma baixa densidade de animais. E depois, evidentemente, que essas terras se valorizam, a venda dessas terras para os empresários rurais. Aí chega a soja. Então você tem o ciclo madeira, boi, soja, que avança essa fronteira agrícola, criando o chamado arco do desmatamento. Então essas condições são bem colocadas dentro daquilo que a gente conhece como desmatamento amazônico. Os planos desenvolvimentistas aceleraram isso com as obras de infraestrutura, as próprias estradas, a construção de hidrelétricas, vamos lembrar do impacto, por exemplo, de Belo Monte, isso tudo também causa desmatamento. E paralelo a esse contraponto do desmatamento, a preservação da Amazônia apresenta o quê? Importância estratégica. É bem verdade que essa importância estratégica está ligada a quê? Ao impacto do espaço amazônico, por exemplo, nas mudanças climáticas. Por isso, citar sempre as conferências sobre mudanças climáticas, como a COP21, COP15, o próprio antigo protocolo de Kyoto. Por quê? Porque a Amazônia é um grande sumidouro de carbono. Então esses mecanismos que são criados internacionalmente para proteger a floresta fazem com que o Brasil seja um beneficiário de recursos no sentido de preservá-la. Ou seja, então você cria uma contradição. Eu desmato para mobilizar a economia, eu preservo para também dinamizar essa economia do ponto de vista internacional. Então são essas contradições que cercam o aspecto do desmatamento amazônico. Agora vamos à questão. Comigo. Na tela. Na tela, com a D. Hamilton. O desmatamento atual da Amazônia cresceu em relação a 2015. Metade da área devastada fica no estado do Pará, atingindo áreas privadas e por aí vai, né? Tal situação coloca em risco o compromisso firmado do Brasil aí, na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. O desmatamento da Amazônia tem raízes históricas, ligadas aos processos que ocorrem desde 70. Olha a demarcação da data, 70. Com base nos dados e seus conhecimentos, aponte a afirmação correta. Letra A. O desmatamento, apesar de atingir áreas de unidades de conservação que inclui florestas, parques nacionais e terras indígenas, tá certo? Viabiliza a ampliação do número de assentamentos da reforma agrária. Isso tá errado. Na realidade, o desmatamento não vai ser impulsionado pelos agricultores familiares, que são os beneficiários da reforma agrária, e sim pelas grandes propriedades. B. As grandes obras privadas implantadas na Amazônia valorizam as terras, atraindo enorme contingente populacional, que por sua vez origina regiões metropolitanas que degradam a floresta. Na realidade, a expansão de regiões metropolitanas é um fenômeno recente, um fenômeno recente que, evidentemente, você não tem ali um contexto de ampliação de áreas, de ocupação de áreas significativas, então não dá pra gente justificar o desmatamento com a urbanização da Amazônia. C. A grilagem de terras em regiões de grandes projetos de infraestrutura, principalmente as estradas. A extração ilegal de madeira e a construção de rodovias estão entre as causas do desmatamento na Amazônia. Essa é a afirmação correta, letra C, de chupeta. É isso que a gente deveria marcar aí, principalmente pelo aspecto da grilagem. Letra D. A extração ilegal de madeira na Amazônia vem sendo monitorada por países estrangeiros devido às exigências da COP21. Até aí tá certo, pois eles são os maiores beneficiários do Acordo da Conferência. Não. O maior beneficiário é o Brasil, caso preserve a floresta. Letra E. Os grandes projetos de infraestrutura causam degradação da floresta amazônica com intensidade moderada e temporária, auxiliando a regularização fundiária. Tudo errado. O processo de desmatamento é definitivo, né? E aí você tem um processo intenso a partir dos anos 80. Então é isso aí. Terra Negra com você. Vai ficar com o quadro aí pra copiar tudo certinho. Um abraço.